Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o governo agora. Por 17 votos a 9, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou na tarde de hoje o texto do relator da nova Previdência. Depois de concluída a votação dos destaques na CCJ, agora o texto segue para o plenário da Casa, onde pode ser votado em primeiro turno ainda hoje. Para ser aprovada a proposta da nova Previdência, precisa de 49 dos 81 votos dos senadores. E pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro diz que o turismo movimentou mais de 20 bilhões de reais em julho deste ano e gerou mais de 25 mil empregos em relação ao mesmo período de 2018. Segundo ele, o Brasil pode ir mais longe, desenvolvendo a noção da importância do envolvimento social com a preservação ambiental. Desde maio deste ano, com o Saúde na Hora, as unidades básicas de saúde podem ter horário estendido e funcionar até os fins de semana. Mais de mil unidades já aderiram ao programa, superando a meta do Ministério da Saúde para este ano, uma cobertura de 13 milhões de usuários. Em contrapartida, o governo federal vai repassar 178 milhões de reais a mais para o custeio dessas unidades em 2019. Até o momento, 1.034 unidades espalhadas por 175 municípios brasileiros já estão trabalhando com horário estendido. Pelo programa, as unidades que fazem atendimento de saúde da família podem funcionar duas horas a mais durante a semana, ou seja, das sete da manhã até sete da noite e também aos sábados até meio-dia. Além de ampliar o acesso da população, a ampliação do horário de atendimento traz mais recursos para as unidades básicas. Nessa aqui, por exemplo, a adesão ao Saúde na Hora vai aumentar o repasse de verbas em 106%. Isso porque, com a adesão ao programa, os repasses mensais do Ministério da Saúde podem dobrar de valor. O repasse de verbas é importante para o planejamento de serviço de saúde, né? Tanto em questão de insumo, contação de RH, ampliação dos serviços, isso tudo é uma possibilidade quando a gente tem o repasse de verbas. A dona Conceição acha ótimo ter essa alternativa para quem não pode deixar o trabalho no meio do expediente para procurar atendimento. Às vezes a gente que trabalha não tem tempo de sair no horário de serviço para vir aqui fazer a consulta. E como tudo começa na UBS, então foi maravilhoso, porque no final da tarde eu posso vir, porque como funciona até às 7 horas, eu posso vir resolver meu problema. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!